Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Ontem perguntaram pra gente, lá no Instagram, como ter resultados de definição muscular, de ganho de massa muscular, numa vida corrida. E é muito engraçado esse tipo de pergunta, porque ele revela que a pessoa tá criando uma objeção onde talvez não exista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, às vezes a pessoa tem uma vida realmente corrida. A maioria dos nossos alunos tem, eu tenho, o Rony tem, quase todo mundo tem hoje em dia, né? E a verdade é que usar isso como desculpa pra não ter resultados é uma grande falácia. Por quê? Porque se você precisasse não ter uma vida corrida, ter tempo de sobra pra ter resultados na academia, pra ganhar massa muscular e muito mais, só pessoas desocupadas teriam esse resultado. Mas não é isso que a gente vê por aí. Na verdade, é justamente por ter uma vida corrida que você precisa de um método melhor de treinamento. É bastante triste a gente ver a pessoa que tenta encaixar, no meio dessa vida corrida, uma hora de treino todos os dias. Às vezes ela acorda duas horas mais cedo pra dar tempo de acordar, tomar um pré-treino, e treinar por uma hora, uma hora e meia, fazer uma esteira e mais musculação, e depois viver a vida dela, e ela tá com privação de sono o tempo todo, sendo que ela poderia ter resultados, às vezes até melhores, treinando apenas três vezes por semana, de 40 minutos cada. Olha o tempo que isso liberta na sua vida, se você sabe o que tá fazendo. A gente sempre costuma dizer que todo plano tem duas partes, estratégia e ação. E uma ótima forma de demonstrar isso é pensando que você quer, por exemplo, derrubar uma parede. Se você não tem estratégia, mas tem muita força de vontade, cuidado! Talvez você acabe tentando derrubar a parede com um monte de cabeçadas, e não importa fazer um monte de ação, nesse caso, porque tudo que você vai acabar é com uma tremenda dor de cabeça. A parede vai continuar no lugar, por mais que você coloque energia nisso. Na verdade, quanto mais energia você colocar nisso, mais cabeçadas você vai dar, e mais você vai se frustrar. Ao mesmo tempo, não adianta ficar só no mundo da estratégia, só no mundo do planejamento, do sonho, da teoria. Senão você vai criar o plano perfeito pra derrubar a parede, só que nunca vai colocar em prática. Sem ação, não tem como ter resultados. É por isso que quando a gente criou o projeto Tanquinho de Hipertrofia, a gente focou nessas duas partes. Tem toda a apresentação da base científica de como o método funciona, o que faz o músculo crescer, quais estímulos são necessários pra você conseguir justamente sinalizar pro seu corpo que sim, é hora de construir músculos, sim, esses músculos têm que ficar mais fortes. Toda essa base científica, até porque muita gente, quando a gente criou o programa, há mais de um ano e meio atrás, que a gente lançou a primeira turma, não imaginava que podia ganhar massa muscular sem carboidratos e tudo mais, então a gente teve que mostrar essa base. mas também tem a parte prática. Tem exatamente como você sabe se precisa comer mais pra ter mais resultados, como você sabe qual que é a taxa adequada de ganho de massa magra pro seu caso específico, como que você pode fazer esse treino que eu mencionei, que é três vezes por semana de 40 minutos, quais exercícios são esses? Como progredir neles? Tem que trocar? Quando é hora de aumentar a carga? Quando é hora de manter? Quando fazer mais repetições? Quais exercícios são mais eficientes, que te dão mais resultados em menos tempo? Porque obviamente, se você vai ficar só duas horas por semana na academia, você não pode se dar o luxo de fazer os exercícios ruins, que isolam só um músculozinho aqui, outro ali. Tem que fazer coisas mais completas. Como que isso tem a ver com treino funcional? E o que que não tem a ver? Como que você treina em casa? Ou só com máquinas na academia? Ou só com pesos livres, né? Barras e halteres? Enfim, tudo isso tá contemplado no programa. E eu queria convidar você pra participar dele agora. Quem entrar hoje no programa, no momento que eu tô gravando essa mensagem, é 9 de março, quem entrar hoje ganha como bônus o Cardápio Tanquinho, nosso treinamento de maior sucesso, já comprado por mais de 12 mil pessoas, que é vendido separadamente por R$197,00, e hoje você leva por R$0,00 como bônus. Se você comprar depois, não tem problema, você tem acesso completo ao projeto Tanquinho, mas você não ganha o Cardápio Tanquinho. E tá tudo bem. Só com o que tem no projeto Tanquinho, você tem todos os resultados possíveis de ganho de massa magra. Tem tudo o que você precisa lá. No Cardápio Tanquinho, você vai ter inspiração de refeições, pra variar os cardápios, pra organizar sua rotina em termos de alimentação. Mas como comer, o que comer, como treinar, tudo tá contemplado no projeto Tanquinho de Hipertrofia. Vou deixar o link pra página aqui embaixo de apresentação. Lá você vai ver tudo o que você vai aprender. E também vai ver alguns resultados de alunos que estão seguindo esse método e o que eles têm a dizer. Vai ser um prazer ter você com a gente lá. Se ganhar massa magra é importante pra você, e 99% das pessoas que responderam a enquete acima disseram que é, esse programa precisa estar no seu arsenal. Nos vemos lá dentro. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço.